Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo dar aquela aprimorada marota na gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabes você ganha desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles tem alguns modelos muito bonitos mesmo Você não vai se arrepender Mas enfim manos, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o miausculo Todo mundo está ligado que a cada duas semanas dessa temporada Libera os estilos Sombra e Espectro para certa skin do passe de batalha Na semana 2 liberou para o Brutus Na semana 4 para a Tenitina E na semana 6 vai ser liberado para o miausculo E é quinta-feira que passou agora, dois dias atrás Começou a semana 5 dessa temporada Então na próxima quinta-feira, dia 26 de março Vai ser liberado a semana 6 E completando todos os desafios da semana 5 e da semana 6 Você já consegue liberar o estilo Sombra ou Espectro do miausculo Dependendo, é claro, da sua escolha Por isso já deixe embaixo nos comentários qual estilo do miausculo você vai escolher Sendo bem sincero com vocês, eu fiquei muito na dúvida em qual escolher estilo dessa skin Porque eu achei os dois estilos dele, tanto Sombra como Espectro, muito, muito bonitos Mas eu já me decidi, eu vou escolher o estilo Sombra dele Porque eu achei o gato preto muito da hora, muito insano mesmo De qualquer forma, deixe nos comentários a sua opinião Eu quero saber os estilos preferidos de vocês também E mano, já que eu tô falando agora sobre o miausculo Eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado ItSamas, eu acho que é assim que se fala Que ele criou uma concept de um mascote do miausculo Pra ser lançado aí no futuro do Fortnite E sinceramente, eu achei uma ideia muito, muito legal Todo mundo tá ligado que os mascotes foram lançados há muito tempo atrás Se eu não me engano foi na sexta temporada E recém quando eles foram lançados A Epic Games tava colocando muitos mascotes no jogo naquela época Já que era uma novidade bem bacana Só que conforme o tempo foi passando O pessoal acabou deixando um pouco de lado os mascotes Tanto é que hoje em dia eu quase nem encontro gente usando mascote na partida Por isso que já faz um bom tempo que a Epic Games não lança mascotes novos Aí de Fortnite e Battle Royale Não dá pra negar que atualmente os mascotes são um pouco esquecidos Só que essa ideia que ele teve de colocar o miausculo como mascote Eu achei muito legal e sinceramente Eu acho que dá muito certo esse mascote ser lançado nessa temporada Já que temos um gato, uma skin de um gato no passe de batalha Por que não colocar também esse gato como mascote aí no jogo E mano, eu achei a concept que ele fez muito, muito legal Os gatinhos, mano, ficaram muito fofinhos, muito lindinhos É que eu sou fã de gato, tá ligado? Por isso eu achei essa concept muito legal E ele fez os três estilos do miausculo O estilo sombra e espectro E o estilo padrão, né? Com o olhão ali grandão Eu achei muito legal também De qualquer forma se trata de apenas uma concept Não quer dizer que esse mascote vai ser lançado no futuro do jogo Mesmo assim deixe nos comentários Se você acha que seria bacana o miausculo Ser lançado como mascote ou não Claro que já tem vários gatos, né? Como mascote aí no jogo Só que não tem essa versão aqui do miausculo, né? Que é um pouco diferente Que eu achei muito, muito maneiro Então se algum dia a Epic Games colocar esse mascote no jogo Eu acho, né? Que tem que ser lançado nessa temporada Pra aproveitar que a skin do miausculo faz parte do passe de batalha Eu acho que não ia fazer tanto sentido esse mascote ser lançado na próxima temporada Eu acho que tem que ser lançado nessa temporada Então a Epic Games não perca tempo, né? Lança esse mascote, eu achei muito legal E eu acho que ia fazer um sucesso bem bacana no jogo também E manos, olhem só Agora mudando um pouco de assunto Eu quero falar de um modo por tempo limitado Que pelo jeito foi removido dentro dos arquivos do jogo pela Epic Games Na atualização dessa temporada da versão 12.0 Foi encontrado dentro dos arquivos Vários arquivos de texto relacionados Com um novo modo por tempo limitado Que estava sendo desenvolvido pela Epic E que tu me indicava que esse modo ia ser lançado no futuro do jogo Só que na última atualização massiva da versão 12.20 Todos esses arquivos foram removidos Aí você me pergunta, tá? E por que foram removidos? Porque pelo jeito esse modo foi cancelado pela Epic Games E de acordo com o Licker Fire Monkey Esse modo ia se chamar Arsênico Ia ser um modo jogador versus infectado Ou seja, de acordo com esse Licker Numa partida desse modo Iam ter dois jogadores aleatórios infectados E o resto dos jogadores ia ficar fugindo dos infectados, tá ligado? E ninguém do modo ia ter arma somente os dois infectados Então todo mundo que os infectados ia matar durante a partida Ia morrer Ia renascer infectado também E o último, né? Que sobrevive no jogo Logicamente vence a partida Ou seja, pelo jeito Ia ser um modo muito divertido Muito bacana Que ia ser lançado no jogo Só que levando em consideração Que esse modo se trata de jogadores infectados e tudo mais Tá meio na cara Por que esse modo foi removido somente na última atualização Porque, mano Todo mundo sabe a situação que a gente vive atualmente no mundo inteiro A questão do vírus, né? E tudo mais Eu nem vou falar o nome do vírus aqui no vídeo Porque meu vídeo pode ser desmonetizado Eu não tô nem brincando Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, né? Pensando nisso A Epic Games acabou cancelando esse modo por tempo ilimitado E pelo jeito Ele não vai ser lançado em breve E eu sinceramente, né? Concordo muito com isso Não tá no momento certo, né? Pra esse modo de infecção Aí ser lançado no jogo De qualquer forma Uma parada interessante De ser comentada aqui no vídeo também Então, mas quem sabe Esse modo, né? Pode ser lançado depois, né? Quando a situação no mundo Ficar bem melhor, logicamente Porque eu achei a ideia do modo muito bacana mesmo, né? Mas por enquanto, é claro Ele não vai ser lançado aí no jogo E galera, outro assunto que eu separei no vídeo É sobre um possível novo estilo Para a skin do Deadpool Todo mundo tá ligado Que o Deadpool é a skin secreta dessa temporada E tudo indica, né? De acordo com o calendário Colocado ontem lá no quarto dele Que a skin vai ser oficialmente liberada Daqui duas semanas Na sexta-feira No dia 3 de abril Então tá todo mundo esperando essa data chegar Já que se trata de uma skin secreta Muito, muito da hora Mas uma coisa bem interessante É essa tela de carregamento aqui Que é a recompensa grátis, né? Que você consegue, né? Completando desafios da semana 5 Do Deadpool Que foram liberados ontem E essa tela de carregamento Eu achei muito bonita Dá pra ver que o Deadpool, né? Ele tem uma conexão com a ursinha rosa Ele tem uma cama dela Uma coberta Um próprio ursinho de pelúcia dela Tá ligado? Mas um detalhe a ser notado É que ele está usando uma toquinha Da ursinha rosa E eu percebi muitas pessoas comentando Que essa toquinha, mano Poderia ser um novo estilo Para a skin do Deadpool Quando ele for lançado no jogo O que o pessoal achou É que ele ficou muito engraçado, né? Com a toquinha da ursinha rosa Como mostra na tela de carregamento E sinceramente Eu até que achei bem da hora também E o Deadpool se trata, né? De um personagem zoeiro, né? Um personagem engraçado E eu não duvido que esse estilo Pode ser lançado, né? Quando a skin for oficialmente liberada Só que, claro, né? Apenas uma ideia, né? Então deixe embaixo nos comentários Se você acha que seria bacana esse estilo Aí ser lançada por a skin do Deadpool Ou não E aproveitando aqui Que eu estou falando sobre o Deadpool Eu quero comentar Sobre os próximos desafios dele Que vão ser liberados Na próxima sexta-feira Desafios da semana 6 O primeiro desafio Vai ser para você encontrar Um grande marcador preto do Deadpool E o segundo desafio Para você desfigurar Pôster de recrutamento Sombra ou Espectro 3 no total E é claro, né? Que na próxima sexta-feira Quando os desafios forem liberados Eu vou postar um vídeo aqui no canal Dando dicas para vocês De como resolver eles facilmente E a recompensa grátis Da próxima semana Vai ser esse envelopamento Do Deadpool, né? Que eu achei muito insano também E claro que na próxima semana Além de ser liberado Na sexta-feira Os desafios Deadpool Na quinta-feira de manhã Vai ser liberado Os desafios padrões Da sexta semana Dessa temporada Que de acordo com vazamentos Vão ser esses desafios aqui Olhem só O primeiro desafio Vai ser para você Vasculhar baús Na fazenda frenética Ou em Chaminé Chamoscantes 10 baús O segundo desafio Para você causar dano A jogadores Utilizando o rifle de assalto 1000 de dano O terceiro desafio Vasculhar baús Em menos de 10 segundos Após você pousar E ir do ônibus de batalha Fazer isso 10 vezes Causar dano a jogadores Enquanto você está pilotando Um helicóptero 200 de dano Para você pescar Uma arma Uma latinha E um peixe Eliminar oponentes No iate Ou em fontes salgadas 5 oponentes Aí no total Para você destruir Casinhas de cachorro 3 casinhas Tem várias aí Espalhadas no mapa Vai ser bem de boa Para você completar o desafio Para você bloquear dano Utilizando a granada De distração 100 de dano No total Essa granada Foi lançada nessa temporada Aquela granada Que faz seus clones Tá ligado O penúltimo desafio Da próxima semana Vai ser para você Dançar em 3 locais Diferentes do mapa E o último desafio Vai ser para você Usar aquela parada Que tem chamanés Muscantes Que você sai Voando com suas a delta Para você usar Uma tirolesa E também para você Usar uma passagem secreta Em uma mesma partida Então é claro De acordo com vazamentos Esses vão ser desafios Da próxima semana Só que até lá Eles podem ser alterados Mas a princípio Vão ser esses desafios Bem simples aqui E na próxima quinta-feira Como sempre Eu vou trazer aquele vídeo básico Dando dicas para vocês De como resolver todos os desafios Beleza? E por fim Vou realizar o último assunto Que eu separei nesse vídeo É esse vídeo postado Lá no Reddit Pelo usuário chamado Goldice5364141638 É isso mesmo Esse aqui é o nick do cara Acho que ele botou O telefone dele aqui Mas enfim E ele mostra no vídeo Uma parada muito engraçada Que aconteceu com ele Quando ele foi tentar Usar o helicóptero Dentro da agência Enfim Você já sabe Que vai dar ruim Olha só esse vídeo aí Esse vídeo eu achei bem engraçado Para mostrar aqui para vocês Mas ele serve de aviso Para todo mundo tomar cuidado Em qual local Você vai sair voando Com o helicóptero Porque mano Não dá para você sair voando Em todos os locais Que tem no mapa Principalmente em locais fechados Assim como na agência Que mostra no vídeo Porque o helicóptero Com certeza vai bater Em tudo que tem por perto E ele vai acabar explodindo E você vai morrer Como acabou acontecendo Nesse vídeo aí Então se você for usar o helicóptero Na partida Tenha certeza Que ele está em um local seguro Para você sair voando Bem bem tranquilo Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou ou não Da ideia de ter O mascote do Miausculo Sendo lançado no jogo Os mascotes né Como eu falei Estão bem esquecidos atualmente Mas eu achei a concept Que eu mostrei aqui no vídeo Que o cara fez Muito muito bem feita O gatinho que ele fez Eu achei muito bonitinho Então eu acho que seria legal O mascote do Miausculo Ser lançado Só que claro Quero saber as opiniões De vocês também E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para os seus amigos Que adoram saber das notícias E novidades Para eles querem sabendo Dos desafios da próxima semana Padrões e Deadpool Antecipadamente Através desse vídeo aqui Então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui